Olha, Bojo, pra mim você traz uma doce da vacina. Ah, pra mim também. Ah, não temos vacinas. Ah, então... Cloroquina. E a vacina? Sim. Não temos vacina. Ah, é? Uma caixa de vermicina. Aham. E a vacina? Não temos vacinas! Ora, mas não tem nada no SUS. Então, Dragan, uma cartela de Anitta. Ah, ok. E a vacina? Mas não tem vacina! Está bem, não crente que não somos surdos. Traz então só a vacina e pronto. Quer mais alguma coisa? Bom, talvez a vacina... Não tem vacina! Bem, é verdade.